Quero deixar o meu agu a todos os filhos da mamãe Imanjá, em especial, nesse 2 de fevereiro, que a mãe Imanjá possa abençoar, Imanjá falou, Mia falou, si, todo Urumalé de Imanjá e a todos os filhos de Imanjá, o meu carinho, o meu respeito, o meu agu e o meu muito obrigado. Contem sempre com este amigo aqui. Axé! O Mó Ló Com, O Minha Mala Nideu, Deu aô, Iabeu, Ieco Malaua e So, Deu aô, Iabeu, Ia Caorô, Ok, jéu, ok, jéu, eró Iaganjú, e Sula, Ok, jéu, ok, jéu, oiá, oi you ele, oi ele, ocaorô Ok, jéu, ok, jéu, eró Iaganjú, ies Sulá, Ok, jéu, ok, jéu, voilà, oi you ele, oi ele, Ele é Missa Sule na Iemani Soloni E o que lê o orixá E o que lê o orixá E o que lê o acessu E o que lê o orixá Iemanjaomi okurila mafawolomi Iorila o Iemanjaomi okurila mafawolomi Iorila o Iomi kumagyele o Iomi Iomi kumagyele o Iodo acessu sapata Komuloku magyele o Iomi kumagyele o Iomi Iomi kumagyele o Iomi Iomi kumagyele o Iomi acessu sapata Komuloku magyele o Iomi kumagyele o Iomi O que lê o orixá E o orixá E o orixá Iemanja o Ibero E o orixá Iemanja O yabawo tila o Iemi kumagyele o O yabawo tila o Emanjai a mula e a muaxé 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 Tchau, tchau.